Tem um item que, normalmente, quando a gente está se candidatando e já tem experiência, a gente envia junto com o currículo, que é a carta de apresentação. Para a primeira vaga, para a primeira oportunidade, para começar no mercado de trabalho, precisa também de carta de apresentação? Sim, a carta de apresentação a gente pode usar em todas as situações, mesmo que seja o primeiro trabalho ou o trabalho de 30 anos. Obviamente, quem está começando o trabalho vai falar um pouco mais sobre a motivação, a vontade de aprender, a disponibilidade, né? Pode contar também um pouco de projetos na universidade que fez. Então, vai estar contando outras experiências, né? O background de estudo que a pessoa teve, então sempre tem alguma coisa para a gente contar. E não é vergonha começar. Todo mundo começou. E eu vou dizer uma coisa aqui importante. Eu acho que eu tive o meu primeiro trabalho no Brasil com 18 anos. E, às vezes, assim, a gente começa a trabalhar no Brasil muito antes, né? Então, muitas vezes, eu até me sentia já velha, começando um pouco tarde. E parecia que nunca aquele primeiro trabalho ia chegar. Parecia que ia demorar tanto para alguém me pagar para fazer alguma coisa, né? Mas chega! Mas chega! Faz parte do percurso e vai acontecer também para você que está aí. O teu primeiro trabalho na Itália vai acontecer. E aí